Olá pessoal, tudo bem? Hoje é aqui pra gravar mais vídeos de vocês de Minecraft E hoje é a hora que estamos aqui de descobrir amanhã Olá pessoal, tudo bem? E pessoal, hoje estamos aqui numa corrida de Lucky Block E pessoal, estamos usando aqui a textura da Little Pony, gente Ah, tão bonitinha e delicada, gente Sim E pessoal, se você quer mais vídeos de Lucky Block aqui no canal, já vai deixando o seu Likelation, likelation, yeah Pra gente trazer mais Lucky Block pra vocês, né mãe? Isso mesmo Ó, ó a cabeceira maior E pessoal, ó, a gente descobre uma coisa aqui nesse mapa, né mãe? Sim Que se você pisar nessa plataforminha aqui, você ganha 64 pedras pra te ajudar então Vamos começar já, né? Eu já peguei a minha aqui, que eu fiz o teste, né? Então já tô com 64 Isso aí Então mãe, bora começar? Bora começar Ó, vamos vir aqui Aqui no amarelinho, gente Ué, já começou Pessoal, ó, eu vou dar aqui o Spallpoint Ah, eu também, vou dar Spallpoint, né gente? Pronto, dei o Spallpoint Beleza, também Mãe, vamos começar? Bora lá Em 3, 2, 1 e já Ai, por favor, não exploda Ó, aqui, beleza Ah não, bicho Peraí, gente, que eu acho que... Ai, não! Quem que tá mirando em mim? Não, sai, sai fora, sai fora Para de mirar em mim, mira na mãe, isso, foi ela que te tirou Nada de mirar em mim, não Ai, não Não, corre! Quê? Só você quem que você... Gente, esse bicho não morre, não O que aconteceu? Opa Eu acho que é por isso que já vem bloco Talvez, mas, gente, talvez, quem sabe? Não, o pior é que a Dona Júlia ainda explodiu a minha pista Acho que explodiu de todos os competidores, menos no verde Então, ó, quem quiser jogar aí, joga no verde Ó, vamos vir aqui, pessoal, e ver os bloquinhos Ai, não, 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 não Ai, não Ai, eu tô chegando no fim já Uh, picareta, picareta, bom Ai, é Pinkie Pie Ai, gente Você caiu, mãe? Aham, ó lá, minha primeira morte Yeah, mãe, já morreu? Ó Aqui, aí a gente usa só lanterna, beleza Uh, ganhei picareta, ganhei pá, ganhei muita coisa Sério, Ju? Ah, mas eu já tinha picareta Isso é bom Já tinha picareta, então não precisa Tá, deixa eu quebrar aqui meus Lucky, que ficaram para trás Morri O que tá acontecendo? Ah, de novo, Ju Tá de brincadeira Que bichão é esse, mãe? Nossa, dois em seguida Quem é teu amigo que eu não conheço? Aham? Ah, o que é esse amigo aí? Esse grandão? É, que tá pegando fogo Sei não, não é meu amigo não É tudo, menos meu amigo, gente Sim, porque ele tá querendo me matar Ok Ai, ai, o que eu peguei? Ah, Ju, para de explodir as pistas Que tá puxando Ó, as lhamas Eu? Mãe, nunca explodi uma pista na minha vida Nunca, né? Olha que bolo bonito Ó, que... Gente, será que... Ah, olha só, Ju, onde eu tô? Ah, eu ia falar uma coisa, mas daí eu não vou mais falar Eu ia falar que assim, ó Que a mãe, ela tem chance de ganhar Mas ela acabou de se prender ali Eu vou amanhecer, tá? Ah, pode deixar Uh, a minha pista, mãe Ela tá explosiva Sério? Isso explodiu? Ah, Ju, tá de brincadeira Que bom que a gente tem um bloco, gente Mas daqui a pouco o bloco acaba Ah, cai pra fora Gente, eu esqueço de colocar o shift Não Ó, tem a aguinha aqui da mãe, pelo menos, pessoal Pra nos ajudar Não, a vida não tá fácil Ai, ufa, eu ganhei TNT Mas não explodiu Ó, aqui Ah, galera Tá puxado, hein Ai, peraí, que isso? Olha, capacete Temo de armadura Ai, gente, já vi que eu vou ter que construir muita ponte Daqui a pouco Ó, já tô com pouco bloco já Ainda bem que tem aqui umas abóbora Uma abóbora, gente De tanta ponte que eu tô tendo que construir aqui Tem pão aqui, não quero, obrigada Ai, não Não, 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 não O que? Eu ganhei o Lucky Block Ah, morri Nossa, que tamanho de slime Eu tenho espada Eu tenho espada? Por que eu não tô usando a minha espada? Por favor, não exploda Por favor, não Eu fui trollada Ihuuu Abriu um buraco embaixo de mim É, mãe, viu? É isso que dá E eu caí na lava Gente, o que é isso? Ah, nossa Ai, gente, esse slime chato Bill correu Pessoal, coloque nos comentários pra quem vocês estão torcendo Se é pra mim ou pra mãe, gente Hashtag Julia Não, que é isso Imagina Ah, peraí que eu tenho que ativar aqui o posto Não, não, não Não Por favor, não me engane Não Mãe, se você quiser, você pode amanhecer A vontade Nossa, Ju, você viu que explodiu tudo agora? Agora foi minha culpa Na verdade, fui eu Não, mas é que eu ativei o meu poço E o poço tava cheio de TNT Ah, é, gente? Tudo culpa da mãe Olha, mãe, eu não tô enxergando Você fica na minha pista Ai, não, gente Nossa, galera Eu tô com pouco bloco já Eu também Tem um creeper ali me esperando Ó, tá vendo ele? Ó, aquela carinha ali Não engana ninguém, tá bom? Gente, a vida não tá fácil Não tá nem um pouco fácil Nossa Ih, tá querendo quebrar o lock block também, fio? Olha, eu te digo uma coisa É melhor não Mas pensando bem, você não vai quebrar o lock block Porque eu acabei de te matar Então, beleza Por favor, TNT não, 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 não Ó, eu peguei bloco, gente Beleza E a gente é espertinha, né? A gente pega bloco Se vem bloco, a gente pega bloco Uuuh Ai, meu baby, olha que fofa Sério? Não creio O que que aconteceu? Ai, gente, eu vou usar essa evil potion Pronto Eu exponei lá naquele cubo lá de água Sabe? Aham Ai, me mata logo, me mata logo Dá barra kill pra ir mais rápido Não, já me mataram aqui Pronto Já tá Vai, pessoal, corre, corre Mãe, onde você tá? Ah, bloco, yes Não, bloco não Isso, blocos, quero vocês todos Não, não dá bloco pra mãe, não Ah, não, gente, outro poço Não Ah, eu tô com medo Não, mãe Ah, não, eu vou deletar, eu vou deletar, eu vou deletar, corre Não, morri Bom, como eu sou esperta, eu me afastei, né? Então, vamos continuar Ai, não Não, eu tentei correr, gente, mas não deu certo Mãe, eu ganhei outro poço Não acredita Ah, não Vai, ativa o seu rei Nossa, gente, a gente vai terminar banca isso de tanta explosão Eu não morri Eu não morri Olha que legal Esse aqui não é meu lucky block, não, né? Não, é do vermelho, gente Ah, tá, eu não tenho mais pista amarela aqui Pra que lado agora? Ai, tampa esse treco aqui Pronto Nossa, gente, olha lá a minha pista, azul E agora, eu não sei qual que é a minha pista mais Ali era do verde, então lá Eu acho que lá era o amarelo Ó, aqui é meu Então, aqui Nossa, pessoal Tá puxado A gente, vamos quebrar tudo Não importa Ai, não Mãe Está acabando Acabou meus blocos Ah, ainda bem que eu acabei de pegar bloco Eu não Porque eu quebrei, ó Quebrei um lucky block E ele tinha bastante desse do fundo do mar Isso, bloco, bloco Venha bloco, venha bloco Mas é pouquinho Não Você caiu? Não Pior do que cair, mãe Os blocos caíram Ó, bloco Nossa, galera Será que esse aqui é meu? Deve ser, né? Sai fora, sai fora Sai, sai, sai Ninguém te quer aqui Ah Seu chato Ai, o que vai acontecer? Ah, nada É só uma esponja Uh Uh Pessoal Aqui eu posso dar checkpoint, né? Eu já tô em outro nível Deixa eu dar esse checkpoint. Nossa... Ô, por que que você não põe? Ai, não, 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 não... Peraí, peraí. Por que que eu não põe? Ah, spawn point! É porque eu meio que spawnei alguns bichos, né? Ah, Ju, sabe o que que spawnou aqui pra mim? Ah, não... Que, mãe, o que que spawnou aí pra você? Aquele negócio amarelo gigante, que certeza que vai ser de TNT. Mãe, tem uma coisa pior pra mim. Sabe o que? Estão caindo no void, porque explodiram meu negócio. Ui, era fogos de artifício. Ufa. Barra, TP, mami! Ai, gente, eu dou a TP pra mãe. Oi, mãe, tudo bem? Tudo. Ah, não! Por favor, não venha nenhuma TNT a mais, hein. Pera, pera, gente, eu tenho que salvar aqui o meu checkpoint. Ufa, cachorrinho. Aonde que eu vou... Ju? Oi? Não tem uma pista aí embaixo. Pula no verde! Nossa, quebrou! Gente, ó, eu vou spawnar aqui, ó. Aqui não tem perigo. Põe. 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 Mãe, mas você me salvou, você me salvou, sabia? Sério? Aham. Ah, não, não tem mais bloco. Ó, eu vou criar aqui uma pistinha e vou dar spawn point aqui, já que eu tô sem pista, né, gente? Vixe, e agora? O quê? Pera, eu tive uma ideia. Aqui, aqui... Isso! Eu caí. Gente, eu tô com 11 mortes! Gente, quebrou meu spawn point, e agora? Dá TP pra mim, mãe. Nossa, gente! Vai, mãe, dá TP, dá TP! Cadê o TP de olho? Vai, mãe! Ai, eu não acredito! Ai, eu tô muito lerda! E eu preciso de bloco, e o quê que eu tenho? Nada! Eu tenho só coisa que eu não quero. Ó, gente, enquanto a mãe me dá TP pra mim... Ai, galera, eu não tô conseguindo, ó lá, tá vendo as minhas vidas lá? Eu tô, mãe, tá, tá quase eu, que eu sou eu, hein? Não precisa, não precisa, não precisa... Ah, gente, eu não tô conseguindo dar TP na Júlia, de tão rápido que tá o negócio aqui. Vai, mãe, bate, TP! Júlia! Não, 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 não! Júlia! Conseguiu? Tá, cadê? Eu tô dentro de você, dá pra você dar um passo pra frente? Pronto! Cuidado! Ó, aqui... Tá, e agora o que que eu faço? Bom, mãe, eu não sei... Nossa, gente, olha... Olha... Ah, não, TNT, Jú! Uuuuh! Não, não, não... Ai, nossa... Nossa, galera, tá muito difícil isso aqui. Ok, ok... Gente, ó, tô quebrando meus Lucky Blocks pelo menos, viu? Ai, isso, boa, boa, bloco, bloco! Pega, bloco! Nossa, galera, pra eu chegar nos meus Lucky Blocks tá um sacrifício agora. Nossa, pega bloquinho, mesmo que ele seja slime, pulante, pega ele à vontade. Pronto, agora sim! Pera aí, agora é o último, gente. Nossa, galera... Ah, aqui, ó... Mãe, aqui, ó, nessa plataforma eu vou dar esse palponte. Ah, não! Ó, pessoal, eu vou dar esse palponte aqui, né? Aí explode tudo de volta. Aí eu choro. Ah, gente... Não tô de brincadeira, tá bom? Não tô. Eu não tenho mais bloco... Ah, não, eu tenho oito ainda. Aqui, vai... Para de pegar fogo! Gente, tudo menos bicho, tudo menos bicho, tudo menos bicho, pelo amor de Deus. Eu tô cansada, gente, morri. Ai, o que que aconteceu? Tira isso aqui? A gente tá tendo muito azar. Ó, pera... Bloco, bloco... Ai, sai daqui! Morri? Por que que eu morri? Gente, por que eu não consigo passar? Deixa eu quebrar aqui. Isso, aí volta. Não? Não me deixa passar. Não me deixa passar. O que aconteceu? Pera, vamos morrer, pessoal, rapidinho. Aí a gente vai conseguir passar. É que, de repente, parou, assim... Ele não deixa eu passar, tá uma barreira. Uou! E aí, mãe, como é que tá indo o teu? Tá bem difícil, gente. Toda hora acontece alguma coisa. Comigo também. Ó, vamos lá. Ai, gente... Tá fácil, não. Não, não tá papo pra ninguém. Ó, aqui, vem, aqui... Não, pior agora é que eu não tenho mais bloco, eu não tenho mais por onde ir, porque minha pista tá inteira quebrada. Ah, é por isso, pessoal, tinha um look block aqui. Ué, ué! Deixa passar! Tá, obrigado. Ó, vou andando, calmamente. Eu preciso de bloco. Nossa, mas já enchei meu inventário. Gente, eu não tenho nenhum bloco mais. Eu tenho um bolo, dá pra colocar o bolo? Não vou... Eu não vou... Olha, quebra aqui mesmo. Não, 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 não! Vai explodir tudo. Sabia? Ah, TNT de novo! É, mãe, como é que você adivinhou? Não, eu caí! Por que você caiu? Porque eu não tenho mais bloco, eu não tenho mais como eu fazer. Já era pra mim, gente. Não tem mais bloco, não tem mais bloco. Pega, você não tem picareta? Não, não tem picareta e não tem bloco de lã aqui pra pegar com a mão. Nossa, gente, coitada, mãe. Ó, mãe, eu tenho picareta, você quer? Não, mas não vai adiantar. É. Ó, aqui, vamos ir... Vou tentar pegar desse do poço aqui. Ixi, mas eu vou ficar duas horas aqui só pra pegar. E ainda caiu pra fora do mapa. Eu mereço, viu? Pelo menos você vai conseguir pegar bloco. Você ainda tem chances, o jogo ainda não acabou. Eu vou fazer um negócio. Ah, eu caí de novo! Tudo, mas não exploda, tudo, mas não exploda. Gente, eu já morri 16 vezes. Ah, sério? Sério isso? Isso é sério? Eu sei, vou pegar a parede da Ju aqui. A parede? Minha parede? É, aqui do spawn point, ó. Ela é de lã, daí ela é rápida. Então pode pegar à vontade, mãe. Já que você destruiu tudo do meu lado mesmo, você não pegaria da minha. Pronto, gente. Aí a gente tá kids. Vai, 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 pula, pula, pula. Isso, kids. Ó, uhul, aqui. Tapa esse buraco, gente, que eu tenho certeza que eu vou cair. de volta ali. Ó, aí a gente pula. Vai, gente, hein. Corre, corre! Posso dar esse buraco aqui? Posso! Porque ninguém merece ficar passando por aquela lama. O que é isso? Gente do céu, eu não vou terminar nunca isso aqui. Ah, nossa, não, eu vou morrer, não vou. Eu vou morrer, afogada. O que, Ju? O que tá acontecendo? Eu tô dentro da água! Por quê? Você spawnou aquele poço de novo? Não! Ai, respira, respira. Uhul, respirei. O que que tá acontecendo? Não, é que assim, tem meio que um tanque gigante, aí você tem que entrar dentro dele. Não acredito. Sério? Expandei um Gash aqui dentro! Matei ele! Viu, gente, como faz? Ah, nossa, eu sou muito azarada, gente, eu vou dar um pulo e pulo pra fora! Que que é isso, Cristiane? Ó, vou dar um spawn point aqui, pessoal, porque voltar tudo é difícil, né? Então vamos lá. É o que eu digo, hein, tô sofrendo aqui, minha gente, tô sofrendo. Ai, pior que na água... Olha, é lento... Ui, 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 sobe, 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 sobe. Ué, por que que eu não tô conseguindo dar o pulo ali? Eu acho que tá com algum problema, não tá deixando eu pular? Ah, não, não deixa mesmo, sabe por quê? Ah! É porque tem uma barreira em cima de você. Por isso. Ah, por isso, então eu vou ter que construir a ponte mesmo, senão eu não vou conseguir pular. Você não consegue pular. Ah, blocos, 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 blocos. Porque eu já caí duas vezes. Gente, pega bloco, pega bloco. Sobe, 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 sobe. Ai, tô quase... Uh, cheguei. Vai, vai, vai. Ah, tem muito lucky block dentro da água. Ovelha, me dá licença. Ai, posso! Licença. Ah, sério que a ovelha me derrubou? Não! Gente, será que aqui... Ai, ufa! Ah, joga isso aqui mesmo. Socorro, minha gente. Por favor, não explode, não explode. Não explodiu? Não, ah, então beleza. Caiu a batata. Olha lá, a ovelha tá me atrapalhando. Dá licença, ovelha. Bate nela, mãe. Se ela tá te atrapalhando. Aqui. Aqui pode dar esse PowerPoint? Olha, pode, pode. Eu deixo você dar esse PowerPoint. Aqui. Aqui. Ih, mas aqui é... Ai, é uma areia amofediça aqui? Hum, pior que é, sabia? Sério? Uhum. Muito quase, muito quase. Ai, socorro, que horrível. É muito ruim, mãe. Muito ruim. Ah, caiu a bigorna na minha cabeça. Mãe, acho que eu já tô acabando. Sério? Não sei. Aqui. Vai, 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 quebra, 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 quebra. Nossa, gente, que difícil andar. Ah, socorro. Aí, pronto, aqui pode dar esse PowerPoint, pessoal. Ah, outra dessa, tá de brincadeira. Gente, eu tô com tanto azar que vocês não têm ideia. Ai, não, tem um lock block aqui, gente. Como é que eu vou passar isso aqui agora? Mãe, mãe, pera. Deixa eu ver. Ligou! Ganhei, ganhei, aham, aham. Que ruim, galera, não acredito. Olha, mãe, tem areia na PVP. Ah, você me puxou pra ela. Pois é. Você quer uma batalha, então, já que você ganhou, você quer uma batalha final? Eu quero, mãe. Tá pronta? Sim, vamos de costas. Ah, não, mas eu tô na cor errada. Peraí, aqui, ó. Não, mas tanto faz, vamos retinho, assim, ó. Vamos de costas. Vamos de costas. Preparar, apontar, já! Oh, mas nem cheguei! Não, você tá já! Uou! Por que que eu tô presa no... Ih, mate, mãe! Por que que eu tava presa naquilo, Ju? Fui eu que fiz isso. Foi você! Não me agradeço. Não acredito. Mas só, ficando por aqui no vídeo, deixando o vídeo. Se inscreve no seu like, deixando o seu aparelho em vídeos sociais. E no nosso vídeo, tchau! Tchau, galerinha!